Oi Cláudio, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Alerta Cidade. Olha, quem acompanha realmente o nosso programa deve lembrar dessa pessoa que está aqui ao meu lado, Carlos Júnior. Carlos Silva, conhecido como Júnior, entre os amigos, entre as pessoas mais próximas. Ele, que é atleta há quase oito anos de kickbox, e é sobre esse assunto que a gente vai bater um papinho agora, Júnior, porque ele vai para mais um mundial de kickbox esse ano, no mês de outubro. Mais uma missão, desde 2019, que foi o último ano que você participou. Campeonato paralisado por conta da pandemia e agora foco total, né? Isso, a organização deu uma parada devido à pandemia, que foi algo mundial dentro, e agora está retomando, dessa vez na Hungria, que é um pouquinho mais longe, dentro da Europa. E já estamos em busca aí, trabalhando para poder buscar o ouro dessa vez, né? Em 2019, que foi a sua última participação antes da pandemia, você ainda conseguiu três medalhas no Campeonato Mundial. Sim, sim, fiz um total de nove lutas, né? Na realidade. Lutei sexta, lutei sábado, lutei domingo com uma costela quebrada ainda, mas lutei ainda, fui altamente ferido por um crâniano. Mas nada que impeça a gente dentro da luta, a gente vai daqui para tão longe, né? Para poder desistir assim, não é bem nosso objetivo. Então, a gente tem trabalhado bastante aí, houve algumas pausas devido à pandemia, academias fechadas, entre outras coisas. Até eu parei de treinar um tempo, né? Depois retomei novamente. E de ano passado para cá, a gente tem focado nisso, né? Por trás de Júnior, há todo um trabalho de uma equipe, desde a preparação física, nutricional, aos treinos diários. Rotina pesada, mas satisfatória para Júnior, pois cada passo dado segue em direção a um único objetivo, alcançar o tão sonhado ouro. E para quem não sabe, né? A gente, nós do Brasil, somos muito reconhecidos lá fora, devido à nossa questão de rotina, de trabalho, de estudo, de treino duas, três vezes no dia. Então, por sinal, por si só, eu trabalho à noite, né? Para quem não sabe, eu trabalho à noite. E durante o dia eu tenho que me virar nos trintas para poder conseguir conciliar treino de manhã, treino à tarde, aí tem que resolver alguma coisa ali, tem que resolver outra coisa ali. Então, é bem difícil, mas a gente acaba sempre conseguindo, né? E os resultados são aí bem perceptíveis, né? Os resultados estão bem aí, gente. Sete anos de profissionalismo aí dentro do esporte. E Bragança nunca deixou de reconhecer a gente. A gente sabe que não é uma viagem rápida, uma viagem que também não é tão barata. E que, se a gente for fazer aí uma média, né? De intensidade entre treinos, dedicação, a persistência como um todo e as despesas. Como é que você tem se organizado, né? Diante desse cenário para, em outubro, já você conseguir embarcar focado realmente nessa disputa? É, Thaís, a gente, como todos sabem, né? Ser atleta no Brasil é muito difícil. Então, tem muitos, a gente sempre fala que tem muitos talentos e poucas oportunidades, às vezes. São competições que são um pouco caras, mais ou menos por pessoa, por volta de seus 10 mil reais, assim, para despesas pagas, assim, de passagem, hospedagem, inscrição, entre outras coisas, né? Então, é uma batalha muito difícil. A gente tem um pouco mais aí de dois meses e meio, né? Para poder conseguir arrecadar esse valor e conseguir com tranquilidade, treinar com tranquilidade, né? Porque já é difícil nossa vida, nossa rotina durante o dia. É isso, olha, o Júnior, né? O Carlos Júnior vai em busca da medalha de ouro e você pode fazer parte também dessa trajetória, né? De uma forma muito específica e de muita importância na trajetória aí do Carlos, que é justamente ajudando nesse primeiro momento. Então, a gente busca pessoas para poder ajudar a gente de qualquer forma. Seja quando a gente for apresentar um projeto, para a gente apresentar a nossa proposta, dizer assim, olha, pelo menos ouve a gente, né? É isso, olha, como o Júnior falou, é uma equipe. Hoje nós estamos conversando com ele aqui, mas por trás tem muita gente que faz parte do processo, sem dúvida nenhuma. E eu tenho certeza que vai dar super certo. E já fica aqui até um desafio para a gente, que eu vou até sugerir para você também, né? Para a gente poder te acompanhar daqui mais alguns dias nessa tua rotina de treinos, para a gente mostrar realmente um pouquinho para quem está nos assistindo e saber, né, um pouco dessa batalha. A gente vai deixar o número de contato na tela, você que nos assiste nesse momento pode ajudar, né, o Júnior fazendo aí parceria, fazendo qualquer tipo de doação, é só entrar em contato com ele.